Bom dia, mores! E aí, tudo já é com vocês? Eu sou o Penélope Dinho, uma drag queen bem babadeira e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Como vocês podem ter visto aí no Thumb, né? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa make que todo mundo já tá copiando todo mundo já quer saber como que faz esse delineador branco babado que a Lady Gaga usou no clipe de Rain On Me que estreou sexta-feira agora e eu, como cover da Lady Gaga, né, mores? É óbvio que ia trazer esse tutorial aqui pra você Estão dizendo aí que esse look é o look do momento, né? Um delineador branco assim, bem babadeiro e olha, te prometo que ele é facinho de fazer, viu? Então, se você ainda não se tornou um Little Jim pra se tornar, é só clicar aqui no botão vermelho já dá um joinha bem bacana pra começar o vídeo daquele jeito e não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos aqui do meu canal em primeira mão dessa forma você me ajuda e muito a crescer e trazer cada vez mais conteúdo de muita qualidade pra você E vocês viram, né, que eu já tô com a pele, sobrancelha, contorno, tudo pronto porque eu já tenho outros tutoriais aqui no meu canal ensinando como faz pra chegar até aqui, tá? Inclusive, tô com a sobrancelha coberta, né? Fiz todo esse babado aqui que na verdade é cimento, pó, massa corrida e gloss Não, mentira! Então, pra você aprender a chegar até aqui eu deixei aqui no card a playlist do Maquiagem Fundamental onde eu mostro passo a passo bem explicadinho, bem ensinadinho, tá joia? Então, mora, eu vou começar usando a minha paleta da Alissa Edwards inclusive, já gravei um tutorial aqui fazendo uma maquiagem bem colorida usando essa paleta maravilhosa se você ainda não assistiu, clica aqui também pra assistir depois desse e eu vou usar esse marrom mais claro aqui, tá, ó mas pode ser qualquer outra sombra marronzinha clara, né ou até pó bronzeador ou um pó mais escuro aí com seu tom de pele pra fazer esse comecinho aqui, tá? Na verdade, é só uma marcadinha marrom e o delineador branco gente, realmente essa make é bem basiquinha Como vocês podem ver aí na referência, né essa marcação, ela já vem do nariz, ó então eu vou começar aplicando aqui e sobe até a sobrancelha eu tô usando aqui esse pincel que é o P19 da Maria Margarida então a gente vai desenhar uma linha reta aqui com a sombra, ó ligando o contorno do nariz até o comecinho da sobrancelha e vamos esfumando e trazendo até a metade do olho, ó o primeiro que eu li é mais intenso ainda então eu vou com mais uma camada aqui dando batidinhas, ó porque a gente quer que fique mais intenso esse marrom a gente pode até descer um pouquinho até o côncavo aqui, ó dando uma esfumadinha e agora eu vou iluminar aqui a margem da minha sobrancelha com uma sombra off-white vou usar essa aqui que é de uma paleta da Urban Decay mas pode ser qualquer sombra mais clarinha, tá? só não sendo branca, tá gente? vamos usar uma cor mais neutra assim pra não dar tanto contraste e tô usando o pincelzinho desses mais... é... não tão fofinhos, tá? esse aqui também é o que veio... na verdade, esse aqui é o... justo o pincel que veio na paleta de sombras da Urban Decay e vou também aplicar aqui com batidinha só pra ele dar uma iluminada na margem da sobrancelha e também vou passar aquela sombra marronzinha agora eu tô vendo aqui, ó que tem uma sombrinha embaixo do olho então vou usar aquela mesma sombra marrom clara, tá? agora usando o pincel também mais fechadinho assim, de mais precisão esse aqui que eu tô usando é o Olhos Finalização da Natura, ó vou passar bem aqui na margem dos cílios só pra fazer um acabamentozinho aqui e agora chegamos na hora de fazer o delineado branco babadeiro em si e eu vou usar, amores, aqui esse clown branco, tá? pra fazer que é uma maquiagem cremosa bem branca mesmo que eu já falei até isso em outro vídeo que é usada na maquiagem de palhaços mas se você não tiver o clown branco também pode usar ou um corretivo bem claro ou então um delineador branco mesmo que é um pouco mais difícil de encontrar mas a gente até acha de algumas marcas, né? ah, e também dá pra usar batom branco eu já vi batom branco desses mates de umas marcas bem baratinhas assim e também dá super o truque, tá? e pra desenhar esse delineador vou usar esse pincel chanfrado da Ariana que é o 6A vou pegar aqui um pouquinho olha a da Ariana e eu tô fazendo com o gosto da Ariana grande, a louca então começando aqui, ó como é cremoso é até mais fácil de fazer, tá, gente? então, ó ela começa aqui começa bem fino na verdade não bem fino começa fino e aí ele vai crescendo, né? olha como isso aqui é pigmentado meu Deus olha, a gente fez até o meio vou parar e agora eu vou fazer o final pra gente depois encontrar e fazer isso aqui de uma maneira mais fácil pelo que eu vi ele é bem longo, né? ele passa a sobrancelha quase que rela ali no cabelo dela que eu acho que é peruca no caso então saindo daqui, ó vai percorrer esse caminho já vou preenchendo aqui o resto agora é só encontrar, ó com o restante aqui que eu tinha começado a desenhar acho que é um pouquinho mais pra cima ainda, hein? pelo que eu tô vendo aqui na referência e eu vi ele corta e eu também vi aqui agora na referência, gente que ele tem uma leve pontinha no cantinho então vamos pegar aqui, ó e ela também entra aqui um pouquinho embaixo, né? tô passando mais uma camada só nas áreas que eu achei que não ficou tão branco, tá? e agora, gente, como o Clown é uma maquiagem cremosa que não seca, né? ela não fica mate eu vou selar isso aqui que eu desenhei com uma sombra branca, tá? vou usar essa aqui mesmo da preta da Alissa e mesmo que você use um delineador ou um batom branco que seja mate, que seque eu também recomendo fazer esse passo aqui de passar a sombra branca pra ficar realmente bem branquinho, tá? pra dar bastante contraste que é o que a gente quer nesse delineador e vou aplicar com esse pincel aqui que é o 239 da MAC mas pode ser também qualquer pincel que acumule mais produto pra gente poder, né? aplicar ali com precisão, tá? aí é só ir realmente dando batidinhas por cima já do que a gente já tinha desenhado pra poder selar esse clavo e vou passar agora um lapisinho preto só aqui no cantinho, tá? da linha d'água esse aqui é o lápis da MAC é o Dare Black só um charminho mesmo, ó pouquinho a coisa e agora vamos de delineador preto bem fininho vou usar esse aqui que é da Fenty Beauty e ele é bem fininho mesmo e acompanha aqui o desenho no final mas só um pouquinho vou dar uma seladinha também nesse delineador com a sombra preta aqui também da paleta da Alissa, tá? e usando esse pincel que é o 214 da MAC fiz do outro lado agora vou passar a máscara de cílios essa aqui é a... a máscara da MAC mas você sabe que máscara, né? pode ser que você tiver aí em casa, tá, Jo? é que não estou vendo o nome dessa aqui realmente tudo bem? vamos passar em cima, embaixo puxa e vai, tá? e o cílio que eu vou usar é esse aqui é o Boustier da Kiss New York da linha L'Eche Couture a colinha também é da Kiss New York, tá? essa aqui que é 16 horas vou passar e esperar secar um pouquinho e pra boca, amores vou começar desenhando com esse lápis aqui, ó de boca marrom, tá? esse aqui é da Marcelo Beauty na cor Nude e o batom vou usar House Labs, né, amores? pra representar aqui esse aqui é o Dust, tá? ele é um tom um pouco mais claro que o lápis de boca porque eu vi que no clipe a Lady Gaga está mesmo com essas vibes meio anos 90, né? gente, eu tô olhando aqui tô achando que o lápis é mais escuro ainda então vou lá pegar um lápis mais escuro pra reforçar ah, já sei vou usar esse lápis aqui de sobrancelha vamos ver o que que dá esse aqui que eu tô usando é o lápis de sobrancelha da Aquarela na cor castanho e óbvio que não pode faltar o iluminador, né, gente? vou usar esse aqui que é da paletinha da Anastasia Beverly Hills o Glow Kit Sugar e com esse pincelzinho aqui, amores que é o da Maria Margarida P15 vou passar uma misturinha eu gosto de misturar, tá? mas passe aí o que você tiver aí e arrase que vai ficar maro eu tenho certeza disso vamos passar aqui, ó tô olhando a referência é bem aqui, ó, o dela na linha aqui onde começa o delineador branco vou passar também no nariz, né aqui na pontinha, ó e vou subir fazendo uma exclamação e também aqui, ó e no caixinho também, né, gente? gente, é usar cola de cílio com látex que meu olho fica vermelho olha, é impressionante ou vai ficar falando que eu fumo essas coisas? eu não fumo não, amor isso aqui é é cola de cílio é impressionante é que a minha sem látex acabou pro blush, amores é um blush bem levinho vou usar esse aqui daqui com Milano que eu amo que é meio iluminador, né? esse aqui é o Arctic Holiday Memorial Biscuit e é só um pouquinho aqui assim mais pra cima mesmo vou fazer também a Beauty Mark da Gaga que é aquela pintinha que ela tem aqui vou usar o mesmo delineador, tá, gente? ó e vamos carregar esse iluminador, né, gente? então vou passar antes aqui o Fix Plus da MAC momento blogueira ai, que delícia como eu amo e antes que isso aqui seque vou passar mais iluminador que o Fix Plus dá aquela tour de nada, né, gente? a sobrancelha da Lady Gaga nesse look tá bem gráfica, gente então eu vou reforçar aqui aqui eu já desenhei com sombra inclusive tem tutorial mostrando como eu faço a sobrancelha é só clicar aqui pra você ver e vou usar esse delineador aqui marrom que é o Tattoo Liner na cor Mad Max Brown da KVD Beauty, né? que era da Kat Von D e vou só reforçar aqui mesmo que eu já desenhei finalizei agora vou colocar a peruca, o look e já volto no E aí não não me 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 Bom, amores, e esse foi o resultado da make. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá joia? Comenta aqui embaixo o que você achou desse delineado branco aqui, inspirado no clipe de Rain On Me da Lady Gaga. Vocês acham que eu tô parecida, gente? É que a Gaga tava super bronzeada, né, gente? Eu tô, tipo, um fantasma aqui nessa pandemia. Mas eu gostei bastante do resultado e eu não vejo a hora de voltar a fazer show. Ai, andei pensando aqui. Olha só, hein? Sexta-feira agora vai ser o lançamento do Chromatica e vou fazer uma live aqui no meu canal. É isso mesmo, hein? De quinta pra sexta, meia-noite e meia eu estarei online aqui no meu canal do YouTube com uma super live e com show pra vocês. Vai ser babadeiro, eu prometo. Então já anota na agenda, hein? Então, ó, se você gostou, já manda esse vídeo pra suas amigas Tudo Little Monster, suas amigas que queriam aprender a fazer essa make, tá joia? Porque tá bem facinha. Vocês viram, né? Aqui do lado eu vou deixar outros vídeos, tutoriais de make pra você assistir, tá joia? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijinho, um bondinho e até o próximo vídeo.